A TV Cidade Farroupilha foi chamada pela comunidade para ver como é que está a situação dos banheiros aqui da Praça Matriz no centro da cidade. Vou mostrar como é que está a situação aqui na parte dos banheiros masculinos. No banheiro masculino, o banheiro dos deficientes está fechado. A pessoa aqui não está aqui para abrir e aqui nós podemos ver os mictórios. Os mictórios estão com uma sacola, estão inutilizáveis. A situação dos banheiros, os banheiros, mostra aqui Lucas. Como tem gente porca também que vem e não puxa nem a descarga quando vai utilizar. Então, para essas pessoas o recado, custa puxar a descarga? Olha aí, se vê, olha a situação como é que está. O pessoal joga papel no chão, então muitas vezes não cabe só deixar para a pessoa dar limpeza. Tem que ter um pouquinho de educação e colocar o papel no lixo, puxar a descarga, porque é um ambiente coletivo onde todos devem usar. É um ambiente público. Aqui nós também vemos o lixo cheio, urina no chão. Então, o cheiro, sorte de vocês que a câmera ainda não entrega cheiro, porque está bem complicado o negócio aqui. Vamos passar agora para a parte do banheiro feminino e vamos mostrar aqui como é que está a situação aqui. Retire o seu papel, está sem papel. Como é que a pessoa faz usar ali sem papel. Aqui também as lixeiras estão lotadas. Aqui a parte feminina ainda está, é menos porca. Eles colocam pelo menos o papel no lixo ali. E de modo geral é isso. As torneiras estão funcionando. Seis meses atrás nós estivemos aqui fazendo uma reportagem e não mudou praticamente nada. A situação ainda está a mesma. Alô, prefeitura. Alô, responsáveis. Alô, as pessoas que jogam as coisas no chão. Vamos ter um pouquinho de cuidado com as coisas públicas, porque também não depende só da prefeitura tomar os cabimentos. Só que, claro, né? Já faz mais de seis meses que a situação está a mesma. É uma vergonha. Mas nem em rodoviária, lá de qualquer lugar, não tem uma vergonha com isso aí. É papel sujo, não tem. Os caras fazem sujeira, ninguém limpa. E é uma vergonha. Mas olha que nem fala, uma cidade rica. Oh, é uma vergonha. Oh, Clayton, pelo amor de Deus, né, cara? Cria vergonha na cara. Tem eleição agora, ó. Te cuida, hein? Que o bicho vai pegar. Tá horrível. Não dá nem pra entrar lá dentro. É cheio de papel. É só enxixi no chão. E quase não dá pra entrar lá dentro. Tá louco, cara. Você acredita que é só questão da prefeitura cuidar dos banheiros ou também das pessoas? É, cuidar das pessoas. Tem um fiscal que cuida do banheiro, que limpe. Tem o banheiro bem limpinho, a cidade fica bonita, né? Você costuma utilizar com frequência o banheiro público? Sim. Você vem pra cidade, eu venho pra cá, daí eu tenho que ir no banheiro. E faz tempo que a situação tá desse jeito? É, faz tempo. Olha, tá mais ou menos. Por exemplo, agora eu fui ali, não tinha papel, tava com bastante cheiro, né? É isso aí. E as pessoas também não colocam papel dentro do lixo? É, acho que não. Tem muita gente que não colabora, né? Não colabora. Tava vergonha, sim. Tava vergonha. Hoje foi duas vezes usar ali. Tu entra no sanitário, dá uma sujeira no chão, é coisa terrível. E você acredita que isso é falta também da educação das pessoas? Eu acho que sim. Se tivéssemos um presidente aqui, vamos dizer, um negócio da cidade aqui, um prefeito melhor, né? Aí tudo poderia mudar, né? Porque já é tempo que essa situação tá assim. Isso, isso tá faz anos. Isso aqui é um caos. É oito anos que eu tô em Faropira e a cultura é a mesma coisa. Mesma coisa. Sim. E você acredita que então isso parte da prefeitura fazer uma solução pra esse caso? Eu acho que sim. Isso aí, eu acho que sim. Isso não tem erro. Tem que ser negócio da prefeitura pra fazer, né? Porque é uma vergonha, sim. Tu vai ali a um banheiro público, né? Teria que ter mais negócio, mas não tem nada, não tem nada. Tu vai fazer o quê? Olha, eu não costumo usar diariamente. Mas umas três vezes que eu já precisei usar, eu achei assim muito higienizado, bem limpo, bem tranquilo. Nós acabamos de filmar ali dentro e a situação tá bem ao contrário dessa do depoimento. O que você acha? Talvez falta a educação das pessoas? Talvez. Talvez as pessoas também só aprendam a respeitar quando tem uma pessoa pra cuidar. Na época que eu vim ali, que eu usei, eu lembro que às vezes tinha uma pessoa na porta que se fazia o papel de guarda, de vigia. Então, de repente, não tá tendo esse tal vigia que antes tinha. Não sei como é que tá a situação agora. E você acredita que a prefeitura é culpada pela situação atual que tá aos banheiros? Olha, é bem difícil dizer quem é o culpado. Muitas vezes é a própria população que não contribui, que não usa de forma adequada, mantendo a higiene, colocando o lixo no lugar certo. E também a própria prefeitura, com certeza, isso eu acho que ela deve dispor, de uma pessoa da área da limpeza pra fazer a limpeza de tarde e de manhã. Então, acho que isso sim é parte da prefeitura. Mas o povo também deve contribuir fazendo a sua manutenção, usando de maneira correta.